Eu queria saber de você, quando é que você iniciou nas apostas esportivas, Heitor? Eu iniciei bem novo, já por influência do meu pai, eu me lembro bastante quando era novo, ainda tinha 8, 9 anos. Sério? Ele me levava pra bar, aí dizia, ó, Heitor, tá aqui 100 reais, a gente é vascaim, né? Sofredor. Meu Deus! Aí ele falava, ó, aposto 50 com fulano e 50 com ciclano, mas peço um gol. Já ia nessa do Red Cap, só aceito se der um gol ou no máximo um empate. Já comecei a ir desde cedo. E depois meu outro contato foi ali aos 13, 14 anos, já com as bancas físicas. Sempre foi muito forte as bancas físicas do Nordeste, então desde cedo já comecei a apostar naquela pegada mesmo do viciado. Sério? Ah, viciado pesado, pesado. Conta pra gente, como assim pesado? O que aconteceu hoje? É, lá eu tinha amizade com o dono da banca, então ele me passava o login com saldo lá, um saldo que esse dinheiro não tinha, né? Não é como a 365 ou a Betfek, a gente deposita o dinheiro pra poder estar apostando. Lá não, eu tinha um saldo e podia apostar a semana toda pra pagar somente na segunda. Então, eu fazia apostas, 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 com o dinheiro que eu não tinha ali. E quando a gente começa a ganhar, a gente quer apostar mais e mais, né? Até que chegava um ponto que, quando vinha um caminhão do Red, eu ficava devendo dois, três mil reais. Acho que de tudo sem mais, né? Eu já fiz. Já vendei videogame pra pagar jogo. Mentira, mano. Já vendei celular, já fiz empréstimo também. Salva aí pro Esdras. Outro que já fez o empréstimo aí. Turminha do empréstimo. Então, até a galera vai me zoar muito por isso agora. Até vender presente de ex-namorado, eu já vendei. Como assim, mano? Caralho, que coisa de... Conta pra gente. Eu tava em outro namoro no momento, né? Então, eu tinha um presente dessa ex que eu não podia usar. E a tua aula não ia deixar jamais. E era o quê? Era um colar que tinha até inicial dela. Aí eu tava devendo, acho que na época, era uns mil e quinhentos reais. Eu falava, bicho, isso no sábado, né? Quando começava a chegar perto da segunda, a gente já era o desespero pra... De onde é que vai sair o dinheiro? Eu falava, bicho, como é que eu vou arranjar? Como é que eu vou arranjar? E eu procurando coisa, tentando dar um jeito, falando com um e com o outro. Até que eu me deparei com esse colar, achei lá. Diz, rapaz, vai ser isso, então. E aí você vendeu. Vendi pra pagar jogo. Caralho, Heitor, que loucura, mano. E você falou que você se apostava num nível de viciado, né? Cara, esse vício, ele começou desde a infância? Ou chegou um momento que você falou, porra, eu tô viciado? É, o vício mesmo começou ali aos 13, 14 anos. Dos 13 até os 17, era só fumo. Só fumo. Era toda semana, toda semana. O dinheiro que eu pegava era juntando já pra uma possível perca na segunda. Caralho, mano. Até os 17 foi vício, vício. Eu só apostava. Era duplinha, tripla, duplinha, tripa. E umas múltiplas aí pra tentar ficar rico. Caralho, mano. E você, você lembra quanto mais ou menos você perdeu nesse montante aí, nesse meio? Rapaz, não faço ideia, mas foi muito, foi muito. Caralho, Heitor. Porque eu apostava alto. No começo eu ia lá, 50 reais por aposta, 100. Mas quando eu ganhava uma semana e fazia um lucrozinho, quando eu me deparava, eu tava apostando, fazendo 500 reais numa aposta, mil reais numa aposta, dinheiro que eu não tinha, mas eu tava apostando. Que era com o login do cara que você falou. Sim, sim, sim. Caralho, mano. Eu me lembro que teve uma semana que eu fechei positivo, acho que uns 2.500. Na outra semana, 2.500 também. Eu disse, rapaz, encontrei o ouro. Vou ficar rico. Daqui eu não perco mais. Na outra semana, 3 mil. Na outra, 2 mil. Na outra, 5 mil. Eu disse, puta que pariu. Aí fudeu. Aí foi no momento que eu vendi o presente dela, vendi outras coisas pra tentar pagar. E eu demorei a tomar consciência assim de que tinha que mudar. Que não ia pra lugar nenhum desse jeito. Que loucura, mano. E quando você tinha esse login desse rapaz, tinha que ser pago toda segunda? Por exemplo, não tinha como protelar. Falei assim, ah, eu pago depois. Não tinha como. Tinha que pagar na segunda, por exemplo. Assim, como ele era meu amigo, já teve muitas vezes também que eu ganhei, que ele me pagava na terça, quarta, quinta. Que outras pessoas atrasavam pra ele, ele chegava pra mim e conversava, aí, tô, vou dar uma atrasada aqui, tudo bem? Tranquilo. Então, quando era da minha parte também, às vezes eu atrasava, uns 2, 3 dias. E ele entendia perfeitamente. Que loucura, mano. Minha mãe foi outra também que me ajudou bastante a pagar a dívida de jogo. Que loucura. Ela ficava louca. Chegava o rapazinho na bis lá em casa pra pegar o dinheiro toda segunda. Era delay, bateu ponto. Ai.